Você sabia que quando você sente ansiedade, você deveria agradecer ao seu corpo por te avisar que algo está errado? Sim, por incrível que pareça, a ansiedade é um estado natural que te avisa quando algo está errado, quando você tem um perigo eminente na sua frente ou na sua mente, algo que está provocando medo em você e o que a ansiedade faz? Prepara o teu corpo para encarar aquele desafio. Então sim, a ansiedade é um estado natural. Claro que devemos pensar o seguinte, quando a ansiedade se torna algo constante, repetitivo e negativo na sua vida, aí sim, precisamos trabalhar esse pensamento negativo e eliminar, diminuir um pouco essa sensação negativa, diminuir e controlar essa sensação que te provoca esse pensamento negativo, essa preocupação sempre com o futuro, o sofrimento com o futuro, isso a gente precisa trabalhar, mas a ansiedade em si é um estado natural. Quando você pensa em algo que te provoca medo, o que acontece? Você dispara o hormônio do cortisol, por sua vez o hormônio do cortisol avisa a sua glicose, a glicose do seu corpo para o que? Para você ter energia naquele momento, para encarar aquele desafio. Por isso que você acelera o seu coração, a sua respiração fica ofegante, você tem aperto no peito, sente uma sensação de aperto no peito, parece que você vai ter um infarto naquele momento, sensação de morte, falta de ar e o seu pensamento fica girando muito rápido a todo momento com vários pensamentos. Se você faz isso, é porque você está encarando alguma coisa que te provoca medo ou perigo. Então, para trabalhar esse processo de ansiedade que provoca tudo isso em você, você precisa fazer a posição ao contrário. Se você está respirando ofegante, pare, tranque a respiração, respire forte pelo nariz, inspire, tranque a respiração, 5 segundos, solte pela boca. Quando você faz isso uma vez, duas vezes, dez vezes, você está mandando uma informação para o seu cérebro, dizendo assim, ó, está tudo bem, cérebro, eu estou calmo nesse momento, eu estou calmo e não precisa produzir muito cortisol aí, não. Então, por sua vez, o cérebro afisa o cortisol, ó, para de produzir que o Mário já ficou calmo. E aí, automaticamente, a glicose do corpo é avisada também, porque essa comunicação é muito rápida e ela precisa acontecer para preparar você, né, porque é o estado natural, e aí você fica calmo de novo, ou calmo. Então, sim, entender o que acontece com o meu corpo, entender o que é a ansiedade, fica muito mais fácil, quando você entende esse processo, quando o que acontecer com você, você encarar aquilo com, peraí, ah, está acontecendo aquilo que o Mário me ensinou, o que eu preciso fazer nesse momento? Desviar o meu pensamento, parar de assistir programas que trazem notícias negativas, porque isso sobrecarrega a sua mente, traz uma lembrança de doença, de morte, a gente está passando por um processo de pandemia, então, isso prejudica bastante o nosso pensamento em relação à doença, tudo que fala em relação à doença, a gente já fica em alerta, porque a gente precisa se preparar para aquilo, o que está acontecendo? O que eu preciso fazer para não pegar essa doença, para não morrer? Então, o seu corpo acaba te preparando, então, é um estado natural, manter a calma, pensar positivamente sobre aquilo, desviar o pensamento sobre aquele momento negativo que você está sofrendo, e respirar, respirar, lembra a vozinha, nossa vozinha falava, toma água com açúcar, meu filho, água com açúcar, na verdade, água com açúcar não faz nada, o ato de colocar o copo na boca e beber a água, preste atenção, quando você faz isso, você não consegue respirar ofegante, você precisa respirar menos, mais lento, para beber água, imagine você beber de água ofegante, você não consegue, você vai virar a água toda, então, o ato de beber uma água com açúcar, já faz você respirar mais calmo, e aí, você manda a comunicação para o seu cérebro, se eu apertar o seu dedão, dar um beliscão em você, você na hora vai dizer, doeu, Mário, se eu beliscar o dedão do pé, por exemplo, só que o dedão do pé é muito longe do seu cérebro, só que a informação, ela é velocidade da luz, é a mesma coisa quando vem um pensamento sobre um medo, na hora, no mesmo momento, o seu corpo sente tudo aquilo, e provoca toda aquela sensação para você encarar aquele medo, ao contrário, também é verdadeiro, se você controlar o pensamento, desviar o pensamento, controlar a respiração naquele momento, também você vai mandar uma informação para o seu cérebro, dizendo, eu estou bem, está tudo bem, não precisa produzir cortisol, e não, está tudo bem, não precisa disparar a glicose, não precisa de energia nesse momento, calma, eu estou calmo, mantenha a calma naquele momento, que você vai ver que vai passar, vai aliviar aquele momento de estresse, aquela crise de ansiedade. Se esse vídeo foi importante para você, te ajudou, compartilha com as pessoas que você conhece, que reclamam para você, que sentem ansiedade, que sofrem de ansiedade, Eu sou o Mário, eu sou psicoterapeuta, especialista Master em Hipnose Clínica, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, um beijo no seu coração, e até a próxima, valeu!